Música Dando continuidade às palestras, convidamos a professora, doutora Maria Elisete Kunkel, que falará sobre aplicações atuais e tendências do uso de material plástico na medicina com a impressão 3D. Maria Elisete é professora adjunta da Engenharia Biomédica da Universidade Federal de São Paulo, física, mestre em bio e engenharia, especialista em jornalismo científico e PhD em biomecânica. Entre 2004 e 2011, trabalhou na Alemanha em ensino e pesquisa no Instituto de Robótica Médica e o Instituto de Pesquisa em Biomecânica. De volta ao Brasil em 2012, trabalhou até 2014 na Universidade Federal do ABC, em São Paulo, na Engenharia Biomédica. Atualmente coordena projetos de pesquisa em tecnologia assistiva e forense, como o desenvolvimento de próteses de mão por prototipagem rápida para crianças e adultos vítimas de acidentes de trabalho. Em colaboração com o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC da USP. participa da criação da Associação de Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas para Amputados. Então, com vocês, a partir de agora, a professora Maria Elisete. Boa tarde a todos vocês. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouco sobre esse tema, sobre o trabalho da minha universidade, e dividir um pouco o que está acontecendo no mundo lá fora, nessa área. Eu quero agradecer especialmente ao senhor Schmidt, que foi gentilmente me visitar na universidade, juntamente com a Simara, a organização do evento. E é muito bom vir falar de ciência em um evento que não está sendo organizado necessariamente pela academia. Nós precisamos muito do contato com os empresários e com a indústria, e esse tipo de contato é beneficente em todos os sentidos. Bom, nós temos no Brasil hoje uma tendência que é geral, já tem sido observada na Europa, que é o envelhecimento da população. Todos nós aqui, ainda bem, vamos atingir uma idade bem mais avançada do que os nossos pais, e o aumento da expectativa de vida traz junto também uma série de consequências, como, por exemplo, o aumento do número de pessoas vivendo em condições em que o seu corpo já não acompanha mais o ritmo de atividade. Então, aí entra a necessidade da medicina atuar em soluções para esse problema. Justamente a isso, existe também a questão dos problemas relacionados com a vida moderna, que é o aumento do número de acidentes, seja ele acidente de trânsito ou acidente de trabalho. Tudo isso está relacionado com a necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias. E a impressão 3D é uma tecnologia que pode ser usada com esse enfoque. O professor Niro falou aqui muito bem, facilitou a minha vida bastante. Já falou da parte mais complexa da técnica em si. E hoje o meu objetivo aqui é passar para vocês uma visão geral da medicina, onde essa técnica já tem sido aplicada. Aqui é a foto da Universidade Federal de São Paulo, onde eu trabalho atualmente. Eu trabalhei durante um ano e meio na Universidade Federal do ABC, juntamente com o professor Niro. E eu estou na Universidade Federal de São Paulo desde agosto. E lá eu estou começando a formar um grupo de pesquisa. A gente está tentando formar um grupo de pessoas que realmente tenha motivação e interesse em trabalhar nessa área. Esse é o nosso prédio na cidade de São José dos Campos. Esse é o segundo prédio, que é onde foi feito nos últimos anos um novo prédio, juntamente no Parque Tecnológico, onde são feitas as aulas e os laboratórios. E aqui é o prédio onde fica o nosso laboratório no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Bom, a minha área específica é a engenharia biomédica, atuando próximo a tecnologias assistivas. Eu acho que nem todos vocês devem conhecer exatamente o que a engenharia biomédica faz, mas a engenharia biomédica, uma engenharia recente no Brasil, tem surgido cursos profissionalizantes nos últimos anos, é a atuação de diversas áreas da engenharia em diversas áreas da medicina, o que faz com que seja uma área muito ampla, porque eu posso usar recursos de engenharia mecânica específicos para a parte da ortopedia. Desculpe. Eu posso usar a parte da engenharia eletrônica para o desenvolvimento de equipamentos médicos para diagnóstico, e assim por diante. Tecnologias assistivas é um termo também recente, que surgiu nos últimos anos, está relacionado com o desenvolvimento de produtos, técnicas, métodos ou softwares, que vão ajudar uma parcela da população, que no caso do Brasil é uma parcela alta, 25% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência, seja ela motora, física, visual, cognitiva, ou uma combinação dessas. Então, é uma parcela que, de certa maneira, não consegue entrar no mercado de trabalho, não consegue se formar, e gera uma situação em que é uma pessoa que não consegue se desenvolver. Nós tentamos atuar nessa interface entre engenharia biomédica e tecnologias assistivas. Eu tenho um grupo de pesquisa formado por alunos da Universidade Federal do ABC e da Universidade de São José dos Campos, porque, como eu comecei na outra universidade, eu vi que todo mundo usava o Facebook de manhã, de tarde e de noite. Então, a primeira coisa que eu fiz para entrar em contato com essas pessoas foi criar um grupo no Face. Nós temos uma página, e lá é um site de divulgação científica, mas que, na verdade, funciona como um repositório, onde eu coloco notícias atuais todos os dias. Eu tenho alunos específicos para isso, para procurar notícias, com determinadas palavras-chave. Nós temos programas que usam buscadores automáticos, e é muito bom hoje ver que os buscadores acham os nossos próprios trabalhos. Então, nós nos localizamos, e já publicamos, e já divulgamos, e isso faz com que haja uma interação maior das pessoas. Eu tenho contato com todo mundo, com projetos, diretamente com professores, e isso torna tudo mais fácil. Esse é o nosso endereço. Bom, como já disse, o professor Nilo explicou muito bem sobre a tecnologia de impressão 3D. Só para introduzir, eu queria só falar que ela surgiu, realmente, como ele falou, nesse período de 1980, e tem sido usado para diversas áreas. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre aplicações na saúde, na medicina, e o período em que começou a se usar, a possibilidade de usar a tecnologia de impressão 3D, foi esse que está marcado aí, de 2002 e 2004. Mais ou menos o boom das impressoras 3D, e, nos últimos anos, as impressoras 3D têm baixado o custo, o que é bom para nós, porque elas chegavam aqui com um custo muito elevado. O que é que a gente consegue fazer hoje na área médica usando a tecnologia de impressão 3D e os plásticos? Como o professor Nilo falou, eu posso usar vários tipos de materiais, mas, especificamente, o plástico é um material que é muito interessante para o Brasil, por conta da nossa indústria e por conta de ser um material barato. Nós não conseguimos ainda ter uma impressora de impressão 3D para metal de baixo custo, mas nós já temos uma impressora de impressão 3D com plástico de baixo custo. O professor Nilo mesmo trouxe uma que a gente pode observar lá fora. Isso é um fator muito importante, porque isso é um dos fatores que causam o atraso do desenvolvimento. Seria o baixo custo do equipamento que é fundamental. Eu dividi em algumas áreas, eu não dividi por especialidades médicas, mas eu dividi por algumas situações para que vocês possam ter uma visão geral. Tem mais do que o que eu vou mostrar hoje. Hoje é só o que eu achei que é mais interessante, e essas que eu estou mostrando hoje, todas elas ou foram desenvolvidas também pelo meu grupo, ou a gente tem a intenção de desenvolver. Falta, na verdade, levar adiante. Como eu falei para vocês, a gente começou há pouco tempo, mas já temos alguns resultados. Então, o primeiro enfoque seria usar a impressão 3D para substituir uma parte perdida do corpo. No caso, seriam as próteses. Essa é uma frase do livro do Platão, A República, que ela reflete mais ou menos o coração da tecnologia assistiva. Os produtos estão sendo desenvolvidos na área de tecnologia assistiva por conta de uma necessidade. A gente vê, é um pai que fez para o filho, é o filho que fez para o pai, porque o pai tinha um problema de saúde, é a pessoa que vai estudar engenharia com o intuito de resolver um problema de alguém da família. Isso tem acontecido muito nos últimos tempos. E, por conta disso, nós temos resultados interessantes, porque é uma necessidade. É uma inovação de um produto ou de um objeto baseado em uma necessidade. Eu vou contar para vocês um resumido aqui, a história que deu origem no uso das próteses por impressão 3D. Esse é um rascunho de uma prótese de mão. Eu tenho aqui alguns modelos, eu vou mostrar para vocês. No final, quem quiser me procurar pode ver com mais detalhe. Mas um carpinteiro na África do Sul, chamado Richard, ele teve um acidente de trabalho na sua carpintaria, na sua própria oficina. Ele perdeu três dedos. E, quando ele sofreu esse acidente, ele foi para o hospital, ficou muito tempo se recuperando depois da cirurgia, e ele fala no vídeo dele que ele ficou pensando, eu consigo fazer uma cadeira, eu consigo fazer uma mesa, eu vou fazer uma mão, porque eu preciso da minha mão, porque eu só sei trabalhar com ela. Então, eu preciso voltar ao trabalho. Ele não cogitou a hipótese de parar nesse momento. E ele começou a fazer rascunhos na tentativa de fazer uma prótese para ele. Esse modelo que ele usou é baseado em um mesmo modelo que foi desenvolvido há mais de 300 anos atrás por um dentista. O dentista chegou a fazer alguns rascunhos, só que, naquela época, a gente não tinha material. Naquela época, só tinha metal, madeira, e, olha lá. Então, esse modelo ficou parado. O Richard pegou esse modelo, começou a fazer algumas tentativas, e ele tentou reproduzir usando couro, madeira e metal, no caso, um alumínio, um metal mais leve. Ele não chegou onde ele queria, não era um objeto ainda que ele pudesse usar. Ele entrou na internet, no Face, também começou a fazer contato com as pessoas, e achou o Ivan. O Ivan é um designer nos Estados Unidos. Veja que, até agora, não estou falando de ninguém na área da indústria e ninguém na área de academia. É um carpinteiro e um designer. O designer, ele trabalhava com produção de teatro. Ele fazia garras para festas de Halloween, para festas em que você precisava caracterizar um personagem como um monstro ou alguma coisa assim. Então, o Richard viu o modelo do Ivan e disse, a gente pode tentar juntar a nossa ideia e fazer uma mão. Você não quer fazer mão para as pessoas? O Ivan falou assim, não, eu só faço mesmo de decoração. Não, mas a gente pode tentar fazer isso em conjunto. O Ivan pegou um avião, foi na África, encontrou com o Richard e fizeram o modelo. O Ivan sabia fazer o modelo em 3D. Ele conseguia usar um programa que você faz isso em três dimensões. Depois que o modelo ficou pronto em três dimensões, o Ivan deu a ideia de fazer uma impressão em uma impressora 3D. A empresa Makeboot estava começando a surgir nos Estados Unidos e era a primeira empresa de impressoras de baixo custo. Eles entraram em contato com a Makeboot e a Makeboot cedeu uma impressora para eles. E hoje a Makeboot fala que esse foi o melhor investimento que ela fez até hoje. Porque, por conta desse investimento, ela teve um retorno que nenhuma outra campanha de marketing conseguiria dar. O que aconteceu? O Richard fez uma prótese. Tem mais um modelo aqui. Esse é o primeiro modelo que o Richard desenvolveu. É uma prótese feita de PLA. Foi feita também em ABS. Ela usa elásticos, fios e parafusos. O funcionamento dela é simples. Isso é uma das coisas importantes do projeto que eu fiz. Pronto. Eu tenho aqui a estrutura como se fosse um quebra-cabeça, que eu puxo um dedo. Quando eu puxo um fio, quando eu solto, ele volta, porque tem um elástico que força ele voltar. Se eu conseguir mexer essa estrutura com todos os dedos ao mesmo tempo, eu tenho uma mão que abre e fecha. E esse acionamento aqui, se isso fica acoplado no coto do paciente, o acionamento é feito com um simples movimento da articulação. Eu não tenho nenhuma fonte de energia, eu não tenho nenhum dispositivo anexo que o paciente tem que carregar, e esse dispositivo aqui é leve. Se eu tivesse mais tempo, eu ficava falando aqui o dia inteiro para vocês, a história das próteses, que começou há mais de mil anos atrás, quando lá no Egito fizeram uma prótese para um faraó do dedo do pé de madeira, e o principal problema das próteses é a falta de material. Então, assim, teve o período da Primeira Guerra dos Estados Unidos, a Segunda Guerra, foram desenvolvidos vários protótipos, mas nunca se chegou a um protótipo bom pela falta do material. Aqui são fotos de crianças usando a prótese do Richter. Por fim, o Richter não gostou da prótese, ele não usa, mas ele teve a ideia de passar para uma criança, ele achou que ela não era muito resistente, mas ele ficou pensando, mas uma criança pode precisar de uma mão para brincar, que é um problema que pode levar até um atraso cognitivo. Então, na África do Sul, nessa época, nesse período aí que foi 2011, tinha mais de 200 crianças usando essa prótese. Inclusive, elas usavam para andar de bicicleta. Crianças que nasciam com uma parte da mão, somente. Então, um dia eu encontrei o professor Nilo, numa situação que eu não esperava, eu estava saindo do elevador e o professor Nilo estava entrando, ele falou, você vai na palestra de hoje do meu aluno, não é? Aí eu nem ia. Na verdade, eu nem estava sabendo da palestra, ninguém me falou, mas eu fiquei constrangida e eu disse, é, realmente eu vou. Então, a culpa é do Nilo. Eu fui na palestra do aluno dele e, depois de então, a gente começou a pensar em desenvolver esse tipo de tecnologia. Então, começaram a surgir algumas matérias, eu fiz uma prótese para mim, coloquei uma meia aqui na minha mão, fui no hospital, falei assim, olha, imagina que eu sou uma amputada, eu preciso de uma prótese, eu quero ver se ela funciona. Então, a gente fez uma prótese, eu conseguia realmente pegar alguns objetos, e a ideia foi amadurecendo. Tem um áudio? Eu não sei se vai dar para ouvir o vídeo. Nós fizemos um modelo e fomos acompanhando a evolução desse modelo junto com o paciente no Hospital das Clínicas de São Paulo, no HC. E a matéria foi, o assunto foi levantado na mídia, as pessoas acharam muito interessante, que a gente estava desenvolvendo isso aqui no Brasil, e foi feita uma matéria que saiu no Jornal Nacional, mais ou menos, acho que em maio. E essa matéria foi feita com o Ricardo, que é uma pessoa que sofreu amputação dupla no acidente de trabalho. Ela está vendo o vídeo, se vai ser possível ver? Vou adiantar outra coisa, então. A situação no Brasil, tem demanda no Brasil para próteses de mão? Como é que é a oferta de produto no mercado? A nossa oferta de produtos de próteses de mão é muito limitada. No mundo inteiro, não existem próteses que possam ser usadas com uma boa eficácia. Eu vou voltar. Brasil, ortopedistas do Hospital das Clínicas em São Paulo começaram a testar o implante de próteses desse tipo. A impressora 3D trabalha há mais de 20 horas sem parar. A impressão pode parecer lenta, mas quando tiver terminado, estarão prontos um dorso e uma palma da mão para formar uma prótese para amputados. Essa professora de física adaptou um programa da África do Sul. O trabalho começou quando a equipe do hospital encontrou um amputado disposto a ser voluntário. Toda terça-feira a gente vai no Hospital das Clínicas e encontra com ele. Um dedo não está legal, a gente volta, imprime aqui, volta lá de novo. Esse é um trabalho meio que de formiguinha. Mas em oito semanas a prótese ficou como ela está aqui. Ricardo perdeu as duas mãos num acidente de trabalho. Desde então, em sessões de fisioterapia, testa a nova mão que um dia irá ganhar. Em casa, sem a prótese, busca maneiras de se tornar independente. O custo dela é muito baixo e a confecção é rápida e fácil. Então, a gente colocando nos primeiros dias vai revolucionar um pouquinho a vida dos pacientes. Com a prótese, Ricardo vai conseguir novas pequenas vitórias, fundamentais para qualquer pessoa. O meu nome é o principal, né? É a minha identidade, né? E se ele tiver uma prótese que permite adaptar uma caneta, ele consegue assinar, diferente assinatura, mas ele tira uma nova identidade e ele consegue manter a identidade, que é o mínimo que qualquer pessoa precisa para viver. Então, ele consegue manter o nome dele. Isso é um problema sério da amputação. Não foi só a mão que você perdeu. Você perde muito com isso. Você perde a capacidade de trabalho, você perde a capacidade de acreditar que você pode superar isso. E isso é um problema do Brasil. Nós não temos próteses. O SUS fornece somente três tipos de próteses. Uma prótese estética que custa mil reais cada dedo. Ela custa aproximadamente sete mil reais. É uma prótese feita de um tipo de silicone que rasga, que mancha. Quem tem a prótese estética vive apavorado, com medo de manchar, que rasgar ou cortar a mão. E tem a prótese funcional, que ela é baseada em tiras, que a pessoa tem que ficar movimentando o outro braço para abrir e fechar a mão de uma vez só. Ela não funciona. E tem a prótese mil elétrica. Aqui já é a segunda geração de próteses, que é essa daqui que eu mostrei para vocês, que é a prótese, o modelo da África do Sul, que foi para os Estados Unidos. Foi criada uma comunidade no Google, no Google+, e essa comunidade fez o seguinte, pegou o mapa MUNDE e perguntou quem tem impressora 3D, quem não tem mão, e quem quer imprimir, quem quer montar e quem quer mandar. Designs, engenheiros, todos se inscreveram nesse mapa. A dinâmica lá é muito rápida, porque a maioria das pessoas tem facilidade de ter acesso à impressão 3D. Então, foi feita uma comunidade muito dinâmica, em que as pessoas começaram a fazer prótese e distribuir. Então, a gente vê na mídia, garoto de 10 anos fez prótese para o garoto de 5 no jardim da infância. Então, você faz, você baixa, os modelos têm disponíveis na internet, e nós usamos esses modelos como base das nossas pesquisas. Porque, apesar do modelo ser bom, ele não é tão funcional ainda. A gente tem muito que pode ser pesquisado em relação aos materiais, a biomecânica da mão em si, e assim por diante. Aqui é o segundo modelo, aqui já é um vídeo do Ricardo usando essa prótese. A mesma pessoa que sofreu aquela amputação, que estava com o modelo anterior. Aí é basicamente para explicar o modo de funcionamento. o terapeuta ocupacional está bem feliz do lado dele, porque ela consegue oferecer para o paciente dela uma opção. E um outro vídeo, que ele está manipulando algumas bolinhas lá de terapia ocupacional. Para quem não tem nenhum dedo, não tem nenhuma possibilidade de manipular o objeto, já é muita coisa. Mas essa prótese, ela pode ser melhorada, e a gente precisa fazer isso. Porque, para o Brasil, é diferente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem prescreve a prótese é o médico. Quando eu posso fazer uma prótese e dar para uma pessoa, porque eu posso ser processada por exercício ilegal da profissão. Eu só consigo fazer isso dentro do hospital. A prótese, ela é um dispositivo que muitas pessoas precisam. Mas eu não tenho garantia. Eu não tenho como eu dar essa prótese e a pessoa dizer, olha, ela vai durar um ano. Eu não sei. Ela quebra fácil, ela não é muito resistente. E esse é o principal projeto que nós estamos trabalhando. Na possibilidade de regulamentar o uso desse material, até a gente um dia chegar na Anvisa e essa prótese chegar no SUS. Mas com uma garantia. Porque você dá uma prótese para um amputado e daqui a uma semana ela quebrar, você causa outra amputação nele. Você mexe muito com o psicológico da pessoa. Então, isso, na verdade, a gente tem que tentar evitar. Aqui é o terceiro modelo da geração dessa comunidade americana. Ele é uma prótese que é controlada por motores e a pessoa consegue movimentar os dedos a partir de movimentos nos músculos. E ela é uma prótese que pode ser usada por criança. Até então, não existia no mercado nenhuma prótese controlada por motores para criança. Porque o fato de ter motores, atuadores e a carcaça da prótese em si faz com que ela fique muito pesada. E qualquer 100 gramas, 200 gramas para uma criança é muito para ela ficar levantando. Passando um pouco de prótese de mão, a gente vai passar por outras áreas também. Nós temos aqui narizes. Tem uma empresa na Inglaterra em que ela faz um nariz personalizado. Quem precisa de um nariz personalizado? Pessoas que tiveram câncer de pele ou passaram por um trauma, acidente de carro, ou bala, alguma coisa parecida, e perderam toda a estrutura externa do nariz. E, acredite, não é difícil fazer o nariz usando um material flexível na impressora 3D. O difícil é prender o nariz. E você não pode ficar com o nariz saindo do lugar. Então, o nariz tem que ser preso diretamente na estrutura óssea, com pinos e parafusos. Esse é um dos problemas atuais. No Brasil, ninguém faz nariz ainda, mas nós estamos tentando fazer, porque a tecnologia já é possível de ser usada. É possível também construir próteses estéticas de olho. Não é uma prótese que vai dar ao paciente a função de ver, mas ela é uma prótese estética que vai fazer uma prótese exatamente igual ao outro olho, com todas as cores, com todas as características. Então, vai ficar uma prótese que vai causar um efeito estético bom. E essa aqui é incrível. Você consegue fazer uma orelha, mais ou menos a mesma tecnologia do nariz, só que essa orelha já vem com um ouvido que funciona, um ouvido biônico, e é feito na impressora 3D. Então, não precisa usar o aparelho auditivo aqui. Se você não tem a orelha, você já coloca uma orelha que tem o ouvido dentro. Bom, essas foram algumas aplicações de próteses. E o que a gente consegue fazer na área de tecnologia assistiva para deficientes visuais? Pessoas que, por algum motivo, nasceram sem a visão ou que perderam a visão ao longo da vida. Usando a impressão 3D, e plásticos, é possível fazer mapas em três dimensões. Todo mundo aqui usa o Google Maps, vai lá na esquina, tem que olhar no Google Maps, como é que é, como é que eu chego, como é que é o mais rápido. Um deficiente visual não tem essa possibilidade. Mas, no Japão, existe um programa em que você dá uma posição, um endereço, o programa gera um mapa em três dimensões, e um deficiente visual, usando o tato, ele consegue se localizar e ele consegue entender onde é que ele se encontra. A segunda opção, também para deficiente visual, usando a impressão 3D, é você construir, a partir de uma foto, uma imagem em três dimensões. Imagina uma pessoa que perdeu a visão no meio da vida, na adolescência ou no início da fase adulta. E ela quer se lembrar de como eram os filhos quando eles eram crianças. Às vezes, a gente esquece, às vezes, a gente não lembra mais. Então, é possível, de uma foto, um programa faz esse modelo em três dimensões e eu consigo pegar o modelo, eu consigo sentir todos os detalhes e ter a mesma sensação que nós temos quando a gente vê uma foto, recordar algo que já passou. E a outra opção que existe é também possível fazer leitura de livro sem que o livro esteja escrito em braile. Tem um anel, que ele é padronizado, você faz o anel específico para a mão de quem está usando, tem uma câmera, essa câmera faz a leitura, escaneia o texto, faz a leitura do texto e transforma isso em áudio. E a pessoa pode escutar o que ela estaria lendo. Inclusive, quando está acabando a página, ou pode ser que esteja um texto, uma página que tem só a metade de texto, acabou o texto, o anel vibra. E aí ela sabe, não adianta ficar passando que aqui não tem mais texto. E assim por diante. Essa aqui também é bem interessante, porque é a possibilidade de uma pessoa que tem deficiência visual, que está grávida, de sentir como vai o bebê durante o período de gestação. Nós temos hoje a possibilidade de fazer uma ultrassonometria em três dimensões, em que você vê até se o bebê já está meio que parecido com o pai, com a mãe, o que ele está fazendo lá dentro e a posição. Agora, imagine você ter a possibilidade de dar esse bonequinho, esse bebê, e colocar na mão de uma pessoa que não tem a visão. É algo que realmente você não consegue descrever. Aplicação em procedimentos cirúrgicos, essa é uma área que tem o maior número de aplicações e que as pessoas usam de forma ilimitada. Geralmente, é para resolver um problema dentro da cirurgia, um caso específico de uma pessoa que não pode ser operada. A pessoa tem um problema, o médico fala, no seu caso, tem que fazer essa cirurgia, mas você não pode fazer porque você já está muito idoso, porque você é um bebê muito novo, porque você não tem uma estrutura para isso, e aí? Precisa de um outro recurso. E a impressão 3D tem sido usada nesses casos também. Como o Nilo falou, para você fazer o uso da impressora 3D na medicina, se você quiser ver qualquer característica de dentro do corpo, você precisa usar imagens médicas. Tomografia, ressonância magnética, pega essa imagem, transforma em três dimensões, joga para um programa que divide em camadas e manda para a impressora 3D. O que a gente consegue fazer com essa técnica? Por exemplo, eu consigo planejar a operação do coração de um bebê com duas semanas de vida. Esse aqui é um caso em que o bebê precisava ser submetido a uma cirurgia, mas o coração dele, ele tinha um erro, já é uma deformação congênita, e o médico falou, desse tamanho, eu nunca operei, não tem nos livros, a gente não sabe como proceder, teria que esperar ele crescer, mas ele não podia dar garantia de sobrevivência. Então, ele fez uma impressão em uma impressora 3D, de um material flexível, descobriu onde é que era o problema, fez o planejamento cirúrgico e o bebê sobreviveu. Isso foi nos Estados Unidos. É possível também fazer uma prótese ou uma calota crâniana para substituir parte da cabeça, no caso de trauma, ou quando você tem a necessidade de retirar o tumor e junto vai uma grande parte do crânio. Esse caso aí, aconteceu na Holanda, tem uma universidade que trabalha com isso, eles praticamente implantaram um novo crânio da mulher. Era mais de 50% que tinham sido perdidos depois da cirurgia, eles conseguiram usar um material transparente, inclusiva, para ver como é que está o funcionamento da interação desse plástico com os outros tecidos biológicos. É mais ou menos isso, é como se fosse realmente um capacete, e aqui no Brasil, a gente também já faz isso. Tem um grupo de pesquisas que é do Centro de Tecnologia e Informação, no CTI, que fica em Campinas. Eles fazem já, por escala, uma prótese de crânio que é usada no laboratório, que é usada no plano cirúrgico. Inclusive, eles fizeram uma para um rapaz, garoto ainda de 13 anos, que esse é um problema, quando a pessoa vai crescer. Você coloca uma prótese, mas ela vai crescer e a prótese sai do lugar. Eles usaram um modelo baseado nas placas tectônicas da Terra. fizeram uma prótese com duas camadas. À medida que a pessoa vai crescendo, ela vai expandindo, de modo que não precisa fazer uma nova cirurgia. E a pessoa pode praticamente ter uma vida normal. Aqui nós temos ainda fotos lá do CTI, imagens, fazendo reconstrução de face. Isso tem sido muito usado na área de estética e na área de cirurgias plásticas. A gente tem aqui um exemplo de um americano também que perdeu um terço da calota esférica por conta de um acidente. Ele caiu do terceiro andar do prédio dele e conseguiu recuperar. O trauma não foi tão ruim como foi esperado, mas ele ficou com esse defeito e pode ser feito usando a impressora 3D. Coluna também, um garoto de 12 anos que perdeu uma vértebra por conta de um tumor. É possível fazer esse caso aqui, é um modelo em titânio, é uma liga em titânio. Mas, antes desse modelo final, os médicos fizeram vários outros em plástico até estimar qual seria o modelo mais adequado, porque a vértebra é uma estrutura que não pode ser presa diretamente nas próximas, ela tem que ser acoplada. Então, ela tem que ser bem personalizada mesmo. Mais um, um bebê, planejamento de cirurgia no cérebro, também o mesmo caso daquele outro, é um caso muito delicado. E mais um também de bebê que foi feito uma prótese de traqueia numa cirurgia, e isso foi feito durante a cirurgia. O médico abriu para fazer a operação, não conseguiu encontrar uma solução, ele não conseguia respirar, e os médicos rapidamente, a única solução que tinha era fazer uma traqueia e colar. Eles usaram como último recurso. O médico até falou que violou todos os códigos de ética desse tipo de cirurgia, mas conseguiu salvar o bebê. Tem um vídeo aqui. Esse é o trabalho do CTI, é o que já está sendo feito no Brasil, em Campinas. A modelagem 3D na medicina, ela serve para você ter informações adicionais. Você pega imagens desse paciente, essas imagens são transformadas num modelo tridimensional no computador, selecionando exatamente o que é importante para você ver nesse paciente, e a partir daí você pode imprimir numa impressora 3D essa estrutura que te interessa. Pode ser um osso, pode ser uma estrutura de um tumor e o cirurgião é capaz de pegar isso e transformar isso num planejamento cirúrgico de alta qualidade. Ele pode interferir nessa estrutura artificial, aprender com ela e depois transportar isso para o paciente. O que imagina-se no futuro, e isso já existe, pesquisas nessa área, inclusive o CTI desenvolve algumas, é a bioimpressão de órgãos ou a possibilidade de você imprimir órgãos e tecidos numa máquina desse tipo. Ainda é muito longe de ser uma realidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas já é um processo de pesquisa em estágio de amadurecimento. Eu tenho aqui um modelo de um fêmur de uma criança que nasceu com um problema do metabolismo ósseo, excesso de colágeno, à medida que ele ia crescendo, o osso vai se deformando. Então, esse modelo aqui foi feito para planejamento cirúrgico. Quem quiser depois pode dar uma olhada. Bom, nós temos aqui ainda mais um. Aplicações na área de ciências forense. Ciências forense é uma área pouco desenvolvida no Brasil, mas é uma área necessária. Desde quando eu trabalhava na Alemanha, eu já queria trabalhar com forense e eu achei que tinha uma necessidade e uma demanda no Brasil. Eu faço parte atualmente do Centro de Antropologia e Antropometria Forense da Unifesp. E nós temos um caso para resolver que é um caso extremamente difícil. Foram encontrados mais de mil sacos em um cemitério clandestino, no cemitério de Perus, e provavelmente são vítimas do período da ditadura. São corpos que é suspeito que sejam pessoas que desapareceram e a polícia tenta recuperar a identidade dessas pessoas há mais de 30 anos. Esses esqueletos já foram, passaram pela Unicamp, já passaram pela USP e agora elas estão na Unifesp e não é possível fazer a identificação. Um dos motivos é que nós não temos métodos específicos para a população brasileira. Então, eu que já queria trabalhar nesse assunto, eu me vi na frente de uma mesa com o esqueleto completo de uma pessoa e que vem um especialista fora do Brasil, ele olha e diz esse esqueleto não se encaixa em nenhum perfil que eu conheço. Não dá para saber quem é essa pessoa. Faixa etária, idade, sexo, tudo é desconhecido. Precisamos fazer um levantamento de um banco de dados de população brasileira para gerar métodos de reconstrução que sejam específicos do Brasil. Vou mostrar aqui para vocês dois exemplos. O primeiro, eu consigo fazer reconstrução facial forense a partir de um crânio. Eu posso usar uma metodologia que vai usando tipo uma massa de modelar e gerando uma estrutura que vai me dizer quem foi aquela pessoa. Eu posso fazer isso manualmente ou no computador. Quando eu faço isso manualmente e não deu certo, eu estraguei o crânio. O que eu posso fazer é, antes de fazer isso direto no crânio, eu faço uma réplica usando a impressora 3D. E aquele ali eu posso estragar à vontade porque ele é de plástico e não vai ter problema. A segunda possibilidade é um trabalho aqui do Brasil. Não sei se vocês chegaram a ver na mídia, passou bastante nos últimos meses. É um brasileiro que chegou a reconstruir o rosto e a feição do Santo Antônio. É um amigo nosso também, que trabalha em conjunto. Ele desenvolveu uma técnica que, usando computação e impressão 3D, ele consegue recuperar a identidade de uma pessoa a partir do esqueleto. Tem um vídeo aqui rapidinho para a gente ver. É o santo casamenteiro, por isso que chamou tanta atenção na mídia por conta das pessoas que procuram um casamento. Estas são as imagens que temos de Santo Antônio. Um dos santos mais populares do Brasil morreu num dia 13 de junho, na data em que ele é celebrado. Os restos mortais estão na cidade de Pabllo, na Itália. Mas será que as imagens são fiéis ao verdadeiro rosto de Santo Antônio? Para tirar a dúvida, o Museu de Antropologia da Universidade de Pabllo contratou um brasileiro, o designer gráfico Cícero Moraes. O convite veio depois que Cícero exibiu seus trabalhos sobre reconstrução facial digital num congresso em Curitiba. Da Itália, vieram imagens do crânio retirado do túmulo de Santo Antônio em 1981. Mas Cícero não sabia que eram do Santo. Simplesmente, eles falaram que estava relacionado à história italiana, mas não falaram de quem se tratava. No caso, era um branco, de uma faixa etária de 30 a 40 anos e um homem. Programas de computador desenvolvidos no Brasil calcularam a quantidade de músculos e pele que a pessoa teria. É uma massinha de modelar digital e aqui nós vemos todas as cartilagens, a orelha, o nariz, a espessura dos lábios, a altura dos lábios, tudo isso a gente sempre tem que respeitar dicas que os ossos dão para a gente. Nós estamos chegando de 89% a 92% de sucesso nas reconstruções que nós fazemos. Depois de pronto, o modelo do computador foi levado para uma impressora em três dimensões que esculpiu a figura em 1.500 camadas de gesso. Todo o processo de impressão em 3D demora mais de 10 horas. Agora o trabalho está na fase final, que é a limpeza. Temos aí revelado o novo Santo Antônio, então, o pai da criança. Todo o cuidado. Maravilha. O busto ainda passou pelo forno para retirar a umidade e pela aplicação de verniz. Essa peça vai ser enviada à Itália e nos dias das festividades de Santo Antônio vai ser entregue para a comunidade de Padre para eles apreciarem o santo em 3D, a face mais coerente possível com o que ele era em vida. Mas antes dos italianos conhecerem a verdadeira face do santo, levamos o trabalho para as fiéis. E aí, gostaram? Diferente daquilo que vocês imaginavam? Não tem nada de vista. Não é. A gente estava percebendo que ele é um homem assim, bem comum, bem do povo, e ele sempre quis mesmo deixar essa mensagem para a gente, de amor, de humildade, de bem. O Cícero mora na cidade de Ciope e ele também é nosso colaborador. Trabalhamos com projetos juntos. Só para fechar, para encerrar a minha apresentação, alguns outros casos que não se encaixam naqueles que eu apresentei, que seria na medicina veterinária. É possível hoje fazer algo que até então não se conseguia encontrar uma solução, que é o bico de uma ave quando ele se quebra. Determinadas aves, quando quebram o bico, elas não conseguem sobreviver porque não conseguem mais se alimentar. Nós fomos chamados para fazer o bico de um tucano. Infelizmente, o tucano morreu antes que a gente começasse o projeto. Mas era o seguinte, o tucano do Zoológico de São Paulo quebrou o bico e eles fizeram uma prótese para ele de um material plástico. Mas a prótese ficou tão pesada que tiveram que colocar uma rodinha na ponta do bico para ele conseguir andar e voltar. Então, nos procuraram para fazer com um material mais leve que tivesse o mesmo efeito, mas ele, infelizmente, não sobreviveu. Aqui a gente tem o caso de um fone de ouvido sem fio que ele é feito para se ajustar exatamente ao canal auditivo de quem está ouvindo. Sabe aquele fone de ouvido que dói, que incomoda? Você pode fazer um fone de ouvido exatamente como o seu ouvido é. O meu, por exemplo, eu não encontro nenhum fone que caiba dentro, que é muito pequeno. Então, sempre tem esse problema. E designers trabalham nessa área para fazer, inclusive, um fone de ouvido que seja uma peça de decoração, coberta com ouro ou alguma coisa parecida. Na parte de roupas, também é possível fazer um vestido usando dispositivos aqui na frente de impressão 3D que controla batimento cardíaco, pressão arterial e dá informações importantes sobre o paciente. E também um substituto para o gesso. O gesso tem uma série de consequências desagradáveis, que é o fato de ser pesado, de irritar a pele, você não pode molhar. E isso no braço de uma pessoa que quebra e passa um mês não é tanto incômodo, mas existem procedimentos cirúrgicos em que os bebês passam por cirurgias ou que o bebê nasce e tem que ficar em uma posição de 90 graus com as pernas abertas durante seis meses vestindo uma calça de gesso que vai daqui do peito até o joelho. Então, imagina a tortura que é para a mãe conseguir cuidar desse filho limpar. Só tem uma abertura na frente para fazer a limpeza, não pode dar banho, tem regiões que são quentes, o bebê vai ter ferida de pele. Então, é possível fazer um substituto para o gesso, um material vazado, leve, e nesse caso é um gesso que ele é acionado por um ultrassom de baixa frequência que causa uma vibraçãozinha no tecido ósseo que estimula para que o período que a cicatrização ocorra seja menor ainda. Bom, nós trabalhamos também com a parte de biomodelos, que é isso daqui que eu falei para vocês. Tem uma palestra no YouTube muito boa do engenheiro Tomás, que é nosso amigo também de pesquisa. Se alguém tiver interesse em ver depois, procura Tomás, Pulga, biomodelos. E eu queria deixar para vocês essa frase aqui que eu achei interessante, eu achei que cabia aqui na nossa questão, que a impressão 3D é um potencial de visor de águas, nós não sabemos ainda onde a tecnologia vai nos levar, e o plástico é um material com custo muito baixo, você considerando, comparando com outros materiais, e ele permite que sejam investigadas muitas questões científicas importantes para as quais nós ainda não temos uma solução. Aqui estão os meus contatos, eu agradeço a cada um de vocês pela atenção. Aplausos. 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 Aplausos.